Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba é democrata, é música barata, sem nenhum valor Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame, pra que discutir com a dame Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba Vivi dizendo que o samba é vexame, pra que discutir com a dame Música 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 Música